Abusada, mente, abusada Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente... E a partir desse momento, dá cair um burro E a partir desse momento, dá cair um burro É... Olha o tamanho dessa rabe, ela joga na cara Olha o tamanho dessa rabe, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara do esqueta Olha Maria joga na cara, 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 jog O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?